Bom, e nesse vídeo de hoje aqui eu vou trazer a terceira ferramenta secreta para você descobrir produtos dentro da plataforma da Clickbank. Se você não viu os dois outros vídeos anteriores que eu gravei aqui no canal falando sobre ferramentas que você consegue descobrir produtos novos e também produtos ocultos ou então produtos que você nunca viu dentro da plataforma da Clickbank, eu vou deixar aqui nos cards ou então na descrição para você assistir depois, tá? Não sai agora desse vídeo, porque nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a terceira ferramenta muito top para você descobrir produtos lá dentro e conseguir vender através de Google Ads e também através de vídeo review. Vou te mostrar em detalhes aqui o passo a passo para você aprender a utilizar essa ferramenta ao seu favor e conseguir colocar muitos dólares no seu bolso. Bom, e se você quiser descobrir e vender muito mais através da plataforma da Clickbank, eu recomendo que você fique até o final desse vídeo, porque senão você vai se arrepender, tá? Isso aqui que vai fazer você achar produtos bom para você divulgar. Às vezes você tá navegando lá dentro da plataforma da Clickbank, a plataforma normal mesmo, onde você acessa, onde você tem todo o conteúdo. Às vezes você não consegue achar produtos que você vai achar dentro dessa ferramenta. Às vezes tem produtos dentro da ferramenta que você não conseguiu colocar o olho lá dentro, porque são muitos produtos. E a ferramenta, ela vai te mostrar a estatística, né? A grafidade e também se o produto ele tá sendo bem vendido ou não, se o produto ele tá em queda. Então por isso que é importante a gente utilizar esses tipos de ferramenta para nos auxiliar e pegar produtos bons que realmente estão vendendo, que realmente a gente vai conseguir fazer um trabalho e ser recompensado, né? Colocar aí muita grana no nosso bolso aí no final do mês, beleza? Mas como de costume aqui no canal, eu sempre peço para você aí que não é inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber todas as notificações do vídeo que eu vou estar postando aqui sobre como ganhar em dólar, como trabalhar na internet. Se você já se interessa sobre esse assunto, se inscreva, porque senão você não vai receber em primeira mão os meus vídeos. E quem chega primeiro, bebe água limpa. Jonathan, eu já sou inscrito no seu canal, melhor ainda, gratidão por me acompanhar aqui, né? Então já deixa o seu like no vídeo, porque você sabe que eu trago só conteúdo top aqui, conteúdos de aula paga, conteúdos de qualidade que vão te ajudar de alguma maneira, beleza? E o seu pagamento por isso é deixando seu like ou então se inscrevendo no meu canal para me acompanhar aqui, beleza? Para incentivar e acrescer cada vez mais e a gente conseguir trazer mais conteúdo relevante aqui para você, beleza? Então vamos para a tela do computador que eu vou te mostrar que ferramenta é essa que você vai descobrir produtos novos dentro da plataforma da Clickbank. Eu já estou aqui dentro do site que eu quero passar para vocês, onde vocês vão achar produtos ocultos ou então produtos novos dentro da plataforma da Clickbank, ACB Grappes, né? Não sei se assim se pronuncia esse nome, mas tá aqui a ferramenta para te mostrar, tá? Mais um alerta que eu quero te dar aqui, tá? Não saia do vídeo agora, porque você tem que assistir o que eu vou te passar aqui primeiro, depois você volta o vídeo e começa a explicar tudo que eu vou te mostrar aqui, beleza? Até porque se você sair agora, você vai da ferra aí no meu vídeo, então eu não quero que isso aconteça, tá? Você estraga o SEO quando você sai já logo de início, então eu peço para que me ajude, assista até o final e depois você volta e reassiste de volta e faz o que eu tô te fazendo aqui, que você vai pegar uma noção legal da ferramenta, ok? Bom, para utilizar essa ferramenta aqui é muito simples, mas eu vou te ensinar aqui o passo a passo, primeira coisa, né? Você vai acessar depois essa ferramenta aqui e eu vou colocar aqui em traduzir e você já vai entender aqui todo o conceito da ferramenta, ele tá traduzindo para mim aqui agora e olha só o que que essa ferramenta faz, ó, encontre produtos Clickbank fáceis de promover, tá? Ele já tá dizendo aqui que são produtos que são mais mais fácil de você promover, detecte fornecedores secretos da Clickbank, ó, tá vendo? Você consegue achar aqui, encontre produtos descobertos e bem validados com baixa gravidade, então é essencial a gente utilizar essas ferramentas aqui, tá? E filtre, né? Clickbank marketplace por mais de 30 parâmetros, você consegue fazer isso aqui e aqui cria um portfólio dos seus fornecedores favoritos que é os seus produtos, né? E aqui mais de 9 anos de dados e históricos da plataforma, então tá vendo que é uma ferramenta muito top, tá? Não te preocupa com esse teste aqui de 7 dias grátis porque você pode utilizar a versão também ilimitada que é gratuita, eu já vou te mostrar aqui, calma aí. Se você ficar com dúvida depois até desse vídeo aqui, caso, tá? Você ficar com dúvida, você deixa aqui nos comentários que é essencial para mim saber e te responder, tá? Para que esse vídeo aqui fica bem completão e não fique passando nada. Então vamos lá, aqui embaixo você vai encontrar vídeos curtos, tá? Que vão te ensinar a utilizar essa ferramenta, mas não vou te mostrar aqui porque eu já vou te mostrar ao vivo, né? Então é interessante você assistir se você ficar com dúvida, beleza? Eu vou acessar aqui primeiramente a versão gratuita e eu vou te mostrar aqui como que funciona essa parte aqui e depois eu vou entrar na Pro, tá? Mas eu não vou pagar nada, tá? E você pode ir criando outros e-mails e utilizando a Pro vários dias, tá? Então vamos lá, essa CB Graphs aqui, né? O que que acontece? Aqui ó, a gente consegue ter uma noção de produtos aqui, você já vê que aparece os produtos aqui que são mais vendidos lá dentro da plataforma da Clickbank e é interessante para gente isso aqui, tá? E aqui eu já vou te mostrar o gráfico do Pro que é interessante também a gente analisar isso aqui e como que a gente utiliza essa ferramenta aqui, Jonathan? Bom, eu vou passar aqui um contexto geral para você aqui do que que essa ferramenta tem e depois a gente vai passar aqui analisando as métricas e também escolhendo alguns produtos aqui. Então olha só, em filtros, né? Nenhum filtro aplicado, então eu tenho aqui o menu de filtro e aqui nesse menu de filtro, olha só a quantidade de opções que eu tenho aqui para me encontrar produtos dentro dessa plataforma. É uma ferramenta poderosa para quem quer trabalhar com a Clickbank, até para achar produtos que vendem no Google ADS, né? Então dá para te achar produtos através dessa ferramenta aqui. Mas Jonathan, eu já rodei a Clickbank inteira, eu não achei produtos que possa fazer fundo de funil no Google ADS. Fica comigo até o final porque eu vou ter uma solução super clipe mega top para você, tá? Oportunidade única para você vender qualquer tipo de produto aqui dentro da Clickbank sem esquentar a cabeça com isso, tá? Então fica até o final do vídeo para você entender depois. Bom, e aqui nesse filtro a gente pode brincar muito, a gente pode botar categoria, subcategoria do produto, ID do banco do cliente, né? Que você é o seu ID, tipo de cobrança aqui, qualquer cobrança, você pode mudar aqui padrão, recorrente também, que são mensal, né? Então você pode analisar essa métrica aqui, atributos do fornecedor, texto no título, descrição, né? Presença do fornecedor, data de ativação do produto e aqui o Pro, onde tu consegue ver aqui, colocar o domínio URL e já consegue achar o produto diretamente. Por exemplo, se você quer saber de um produto que você viu através de um vídeo review, você entra na página de venda lá, coloca o URL aqui e já consegue encontrar o produto rapidamente. Então, por isso que é interessante essas ferramentas aqui, tá? E aqui do lado, ó, você vai achar aqui, ó, é o marketplace, que que é o marketplace, é esse aqui que a gente tá olhando aqui agora, ó, se você for ver, ele tem mais de 232 páginas aqui, um produto dentro da Clickbank, onde a gente pode analisar o produto, ó. Então, como que funciona aqui? Antes de eu passar o restante, aqui, ó, você vai conseguir ver a gravidade do produto, aqui, mais 32, a data de ativação, que foi em 2022, aqui você pode ver a descrição do produto, ó, e você consegue ver aqui, né, taxa de porcentagem, tudo disponível, para, é, esse produto aqui. Aqui você consegue ver o relatório, aqui você consegue ver a, a página de venda, aqui você consegue promover, ó, se eu clicar aqui em promover, é só eu colocar o meu ID da Clickbank aqui, eu já consigo pegar o link de afilhado, mas eu recomendo sempre que você ache o produto aqui e vá lá dentro da plataforma, que é mais seguro pegar o link, mas dá pra pegar por aqui também, é tranquilo, tá? Então, se eu colocar aqui em relatórios, ó, ele vai me dar o relatório desse produto aqui, mas ele não vai dar totalmente completo, né, porque a gente não tá utilizando o Pro, eu já vou mostrar pra vocês ali, mas a gente consegue ter uma análise aqui, ó, conversão inicial, a gente consegue ver do produto aqui também, ó, promova a nova oferta de dieta número 1 mais quente da Clickbank, então ele já tá dizendo aqui pra mim que já é mais quente da Clickbank, média de conversão 139,34, venda inicial, a gente ganha isso aqui também, ó, 139 dólares, então é um produto muito bom, né? Ah, mas Jonathan, eu não posso anunciar fundo de funil pra esse aqui, eu sei disso aqui, tá? Você pode olhar na página de vendas lá do, de afiliados do produto, eu sei que não pode, mas eu vou te dar uma solução aqui nesse vídeo que você vai gostar muito, tá? E aqui você pode ver aqui, ó, íntese e reembolso, né? E aqui também tem a gravidade, ó, que você consegue ver, né, com o plano Pro, já vou te mostrar ali. E aqui tem outros itens aqui, categorias também que tá no plano Pro, então a gente vai conseguir ver isso aí depois. Deixa eu voltar aqui, então feito isso, né, a gente pode ver aqui nessa Clickbank, páginas aqui, né, deixa eu ver como é que se pronuncia, deixa eu traduzir aqui primeiro, né, não, não vou conseguir falar pra vocês aqui, ó, é a página de venda do produto, né, aí tu consegue ver a página de venda, na página de venda do produto aqui, ó, e tu consegue ver do que que se trata, geralmente, o produto que você vai promover. E aqui, ó, não são só encapsulados, ó, às vezes você acha que produtos que são de outro tipo de assunto, né, e você consegue vender muito, e sempre se atenta se o produto é fundo de funil ou não pra você fazer Google ADS, tá, é importante você fazer isso. E aqui, se a gente colocar pro lado aqui, ó, a gente vai achar muitos e muitos produtos, ó, então, que é bem interessante a gente fazer isso aqui. Então, vamos lá, aqui, ó, eu tenho aqui movimentadores e agitadores, e eu coloco aqui, e eu vou começar a ver umas outras métricas aqui do produto também, ó, deixa ele carregar ali, né, e só, claro que no plano, plano Pro, a gente tem mais opção. Então, eu já vou mostrar pra vocês aqui no plano Pro, porque ele vai aparecer pra gente aqui outras opções. Então, eu vou vir aqui, ó, na CV Graphs, né, vou vir aqui, teste gratuitos, e o que que eu vou fazer? Vou botar o meu primeiro nome aqui agora, né, vou botar aqui o endereço de e-mail, e vou escolher a minha senha aqui pra gente acessar. Daí, eu clico aqui em não sou um robô, e boto aqui registro, e botar aqui em registro, e agora, ele me levou pra essa página aqui, eu vou sempre traduzir, né, porque como eu falo pra vocês, eu não manjo nada de inglês. Aqui, ele diz, bem-vindo ao teste de 7 dias da CV Graphs Pro, né, né, a gente vai conseguir ver estatísticas e tal, né, e aqui eu tenho 6 dias e pouco, que eu já fiz um teste no outro e-mail, então, ele sabe que é o meu identificador, mas caso aconteça de você querer utilizar de novo, vai numa página anônima e muda tudo que você consegue pegar mais 7 dias grátis. E aqui, ele diz que se você tiver um tempo livre, você pode estudar aqui, beleza? Mas aqui, ó, é os mesmos videozinhos que você encontra lá na frente, só que são os vídeos Pro, onde você consegue ter essas métricas. Eu já vou mostrar pra vocês aqui, tá? E me diz aí, no comentário desse vídeo, o que que você tá achando desses conteúdos aqui que eu tô trazendo? Tá interessante, tá legal, quer que eu continue trazendo? Então, você tem que comentar, porque eu não tenho aqui, é... Eu não sou mágico pra saber se você tá gostando ou não, então, é através do teu comentário que eu consigo identificar que vocês estão gostando do conteúdo que tá ajudando vocês. Ah, Jonathan, tô gostando muito do conteúdo, então, comenta aí, Jonathan, traga mais conteúdos relevantes igual a esse, tô gostando muito, né? Aí, vai me incentivar a trazer mais conteúdos assim, pra ajudar você iniciante que quer vender nessa plataforma. E se você não deixou o like ainda, deixa o seu like aqui no vídeo, pra nos ajudar também a crescer esse canal, né? E me motivar cada vez mais. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, Clickbank, Marketplace, e a gente vai voltar lá pra mesma tela que a gente estava agora, né? Então, o que que mudou aqui agora? Você vê que com o plano Pro, eu consigo ver aqui agora, a gravidade aqui, eu consigo ter métricas diferenciadas pra mim analisar produtos dentro dessa plataforma. Então, basicamente, aqui eu já mostrei pra vocês como que funciona, o nome do produto, onde você consegue acessar aqui a página, consegue promover e consegue ver o relatório do produto aqui também. E aqui, média de faturamento, né? E aqui embaixo, ó, vai ter essas ferramentinhas aqui também, você consegue ver qual que é a linguagem do produto. Aqui, a cobrança é única, né? Que vai cobrar apenas uma vez, e vai ter cobranças recorrentes, tá? De alguns produtos. Aqui, média iniviável, né? Que eu não seguisse aqui. Aqui é aquela página lá que a gente consegue ver, né? E aqui também, URLs de afiliados, né? O URL das ferramentas de afiliados a gente tem também. E esse site aqui, ele é disponível para o dispositivo móvel. Então, você tem que olhar tudo isso aqui. Então, tem sempre essas informações aqui embaixo do produto, igual lá na Clickbank. Mas a diferença é que a gente consegue ver métricas diferenciadas aqui. Por exemplo, aqui a gente viu aqui, ó, movimento e agitadores, né? Aquela hora, ó, a gente colocou aqui. Então, ele traz para a gente aqui outros tipos de relatórios relacionados a isso aqui. A gente consegue ver outras métricas. E aqui do lado, você pode ver que eu tenho outro menuzinho aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ó. E aqui tem todas as pastas. E aqui em todas as pastas, eu vou botar aqui, ó, nova pasta. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó. Teste, tá? Uma página de teste. Vou colocar aqui em salvar. Para que isso aqui, Jonathan? Bom, já vai entender agora. Eu vou vir aqui no marketplace de volta, ó. Então, você consegue vir aqui no mais aqui, ó. E aqui aparece a página de teste que eu criei, tá vendo? Então, se você criar outras páginas, vai aparecer aqui também para você categorizar produtos e também achar eles mais fáceis. Depois, por exemplo, se você tiver um processo de garimparagem, você pode ir colocando tudo dentro da pasta para você dar uma olhada depois o produto que você achou interessante, tá? Então, é bem legal isso aqui. Então, eu clicaria aqui, ó. E aqui, ó, um fornecedor adicionado aqui na tua pasta, né? Então, tu vai ver aqui que já tem um aqui, ó. Então, é interessante isso aqui. E aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Tu consegue analisar vários dados e várias métricas agora. Se eu botar aqui em relatório aqui do produto, ó. Agora, tu vai ver que eu já consigo ter uma outra métrica aqui, ó. Eu consigo clicar aqui, ó. Fica visível para mim a métrica do produto. Então, eu consigo ver se o produto está subindo ou não. E mede aqui, ó, a gravidade. Eu consigo ver várias coisas aqui. Eu consigo ver 7 dias, 30 dias e completo desde que o produto foi lançado, tá? E aqui, o itens aqui. Isso aqui não mostra reembolso, né? Claro que não tem uma média, mais ou menos. E aqui, gráfico também que eu mostro aqui de categorias, ó. Ele mostra que está na saúde e fitness, suplementos diabéticos, né? Então, ele me mostra tudo sobre o produto, que é interessante. Para você que trabalha com a Clickbank, é bom você entender bastante sobre essas ferramentas e também sobre a plataforma e também sobre os produtos que você divulga, tá? Para não divulgar para a pessoa errada. Feito isso aqui, é mais ou menos essa pegada aqui. O que a gente pode fazer mais aqui dentro dessa ferramenta? Eu vou voltar aqui com vocês agora. E uma outra opção que eu tenho aqui é pegar de baixo para o alto. Aqui está decrescente, tá? Então, um dos maiores aqui. Eu posso pegar aqui uma gravidade menor dos produtos, ó. Produtos aqui que são outras pessoas que não conseguem chegar dentro da plataforma. E você consegue ver aqui dentro dessa ferramenta de gráfico aqui, ó. Então, você consegue pegar outros tipos de produto, ó. Que também estão vendendo. Que pode ser uma oportunidade boa para você vender. E você consegue achar que é um produto que deu um pico aqui de um dia, ó. Mas você consegue ver todas as métricas. Então, se você analisar e começar a garimpar aqui, você vai achar muitos produtos bons, tá? E aqui também eu consigo ver a duração média de 60 dias durante 190, 180. Eu vou botar aqui 365 dias. Ele vai começar a trazer a métrica mais aprofundada desses produtos, ó. Então, os produtos que eles estão mais em alta, eles têm um pico, né? E depois abaixo. Isso aqui pode acontecer de ser um lançamento, né? Aí a pessoa, o produtor faz o lançamento. E depois ele pega e volta, abre o carrinho e depois tira de novo, tá? Sistema de duas apostas, ó. Certamente deve ser um produto aqui de lançamento. Então, seria interessante também para você fazer um lançamento na gringa. Bem legal isso aqui, tá? Então, tá vendo a importância de a gente utilizar ferramentas assim. Para a gente analisar produtos dentro dessa plataforma. Porque você pode descobrir aqui um produto campeão. Que vai colocar muitos dólares no seu bolso, tá? Aí é só você medir essas métricas aqui. E se você quiser que eu traga um vídeo mais aprofundado sobre a plataforma aqui, ensinando em detalhes, né? Comenta aqui abaixo do vídeo que eu vou trazer um vídeo diferenciado para vocês. E lembrando que se vocês não viram os outros vídeos sobre as duas ferramentas também que eu trago aqui no meu canal. Sobre garimpar produtos aqui. Eu vou deixar na descrição. E também vou tentar deixar nos cards dos vídeos, tá? Então, lembrando. Você tem aqui filtro. Você tem aqui esse ordenar aqui pelo marketplace. Movimento de agitadores. Fornecedores, fornecedores. Aqui durante os dias, né? Do ano. Decrescente, baixo. E também aqui salvar na pasta, beleza? Então, são essas as funções. As funções desse... Dessa ferramenta aqui. É interessante para você analisar, beleza? E também o que eu queria falar para vocês sobre... Como que vocês vão vender esses produtos aqui sem se incomodar com fundo de funil ou não. Se pode anunciar no Google ADS, tá? Bom, e para você divulgar esses produtos que eu acabei de te mostrar aqui. Porque a maioria dos produtos dentro da Clickbank não pode fazer fundo de funil. Não pode comprar a palavra-chave, tá? Que é o PPC que eles chamam, né? E por conta disso, muitas pessoas têm dificuldade em vender produtos aqui dentro da Clickbank. E foi pensando nisso que eu deixei um link aqui na descrição, onde você vai assistir uma videoaula. Onde você vai entender todo o conceito de como vender nessa plataforma aqui através de vídeos de revista. Através de canais de nicho também lá fora e aqui no Brasil. Que vai te ajudar a colocar muita grana no seu bolso, beleza? Então, depois você dá uma olhadinha ali. Qualquer coisa você deixa no comentário. Ou então me chama através do WhatsApp que eu tento te orientar por ali e tirar suas dúvidas, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra você e fica com Deus.